No vale de campos floridos, com montanhas além verdejantes, contemplando a colina sagrada, campanário da serra dos montes, grossas nuvens com flocos brilhantes, sob o céu mais puro anil, a miaba este monstro sagrado, repositório do nosso Brasil. Salve herói que nos fez libertados, dos guilhões as correntes quebrou, padre feiro imortal celebrado, a vitória com o povo cantou. Fui no vale de campos floridos, com montanhas além verdejantes, contemplando a colina sagrada, campanário da serra dos montes, grossas nuvens com flocos brilhantes, sob o céu mais puro anil, A miaba este monstro sagrado, repositório do nosso Brasil. Viva campo do brito querido, neste dia da emancipação, guardo a data com amor e respeito, este feito do meu coração. Gracias. Obrigado.